Música Hora de falar com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul Que é a Joselaine Bruno E a gente não cansa de dizer né Jo Gente é tão de coração isso Porque o talento dessa pessoa O profissionalismo dela é uma coisa ímpar Tu sabe que eu sou super fã do teu trabalho E eu sei que todas as pessoas que estão indo pelo programa Também estão ficando fã Porque a gente ouve alguns feedbacks Ai eu fui na Jo e amei Não existe mesmo uma micro igual a dela Jo o que faz esse teu trabalho ser tão diferente? Ai Guri eu acho que é tudo né A gente se preocupa muito com o atendimento O carinho Entender o que a cliente realmente está precisando E não simplesmente vender um serviço Claro Então eu tenho toda essa preocupação Tem muita gente que me procura Sem ter a necessidade De uma micropigmentação E se surpreende quando eu indico né Quem sabe então você faz o contorno dos olhos Você quer tanto né Fazer uma pigmentação Porque a sobrancelha muitas vezes não é A necessidade do fundo E sim as vezes da pintura de um fio Aquele fio que clareou Que está branquinho Então é todo esse cuidado que a gente tem E não só ficar empurrando o serviço E ela é uma super artista Tanto que a Jo Ela trabalha o formato da sobrancelha Todo a mão livre Pra quê? Pra ele ficar harmônico com o rosto da pessoa Então não adianta usar um molde Que tu vai usar o mesmo molde Pra várias pessoas É isso que muitas Que é o que a maioria fala É o que a maioria se queixa Que vai fazer uma avaliação Em algum outro centro E as pessoas fazem aquela medição Que fica muito artificial As vezes fica bem medido Fica bem harmônico ali Mas a pessoa não se gosta Porque fica diferente Com certeza Então eu acabo fazendo muito a mão livre Claro que eu uso Eu tenho o auxílio de medidores Assim pra nivelar e tudo Mas é aquela coisa Mas é um trabalho artístico É um trabalho bem artístico E bem natural Se o pessoal entrar na minha página No Facebook E olhar as fotos Vocês vão ver assim Que o trabalho é realmente bem natural Bem sutil E o bom É que ele fica natural Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Às vezes fica um pouquinho A cor mais acentuada Porque é um procedimento Que foi feito na hora Mas que não te impede De sair pra uma festa Eu digo pras clientes Assim ó Maquia o olho Maquia mais a pele Porque tem pessoas Que passam lápis Muito mais artificial Que a própria micropigmentação Chegam lá no espaço Com aquela sobrancelha Extremamente gritante Escura Fora de forma E aquilo chama muito mais atenção Do que até mesmo O resultado da micro Eu também trabalho Eu trabalho com outros segmentos Dentro da micropigmentação Que é o contorno de olhos Que é Eu inclusive tenho Um risquinho bem fininho Hoje eu me maquiei um pouquinho mais Mas é É uma tranquilidade É uma tranquilidade Eu também tenho É uma tranquilidade E outra coisa O contorno dos olhos Que a Josi faz É aquele contorno Que apenas realça o olhar Não é aquilo que te deixa maquiada Aquele bico É aquele que tu acorda De manhã na cilindra Isso Na cilindra Não tô com o rosto Com galinha de sono Então a gente faz Ou depois do banho também É Eu vejo Eu vejo pessoas Que me procuram Às vezes até mesmo Pra corrigir E o risco extremamente largo Grosso A pessoa parece Que tá regaladinha Assim Mas pra isso Existe um outro serviço Que ela faz muito bem Que é a despigmentação De sobrancelhas De qualquer micropigmentação De coisa grande O olho Dependendo gente Da intensidade Não dá pra fazer Muito perto do olho Porque o produto Ele contém um abrasivo Que puxa Né Que a gente vai passar O videozinho agora Pra mostrar pra você Que a gente vai arranhando Toda a superfície da sobrancelha Com aquele gel E ele vai puxando O processo pode levar Até 4 ou 5 meses Porque ele vai tirando Gradativamente Aquele excesso Daquela cor Tira aquela antiga Sobrancelha azul Tira azul Tira verde O que que acontece Ele não tira 100% Ele clareia 90% Mas daí tu vai trabalhar Em cima A ponto da gente Poder trabalhar em cima a cor Então isso Eu tô fazendo bastante As pessoas estão tendo Bastante resultado positivo E bem bacana Pois é E pra finalizar A Ju tem um outro serviço Muito legal Que são pouquíssimas pessoas Que fazem no Brasil Que é a micropigmentação Pra esconder estrias Não é? É verdade Que é um trabalho Super minucioso Muito delicado E que tem que ser feito Por um profissional Assim muito qualificado Como a Joana A micropigmentação Pra disfarçar as estrias Ela consiste Numa correção Como se fosse um corretivo De pele Que a gente usa Pra esconder a unir Exatamente Então ela tem uma durabilidade Gente um pouco menor Até porque a cor É uma cor que imita A cor do corretivo da pele De acordo com cada pele Então A gente aconselha A fazer assim O próximo do verão Mas o trabalho é perfeito Exato Fica muito bonito Esconde toda a escrita Fica muito bonito E esconde Disfarça muito Tira todas aquelas marquinhas E a gente aconselha A fazer mais próximo do verão Porque provavelmente Depois de 3, 4 meses Elas vão aparecer um pouquinho Claro Porque é um trabalho bem sutil Mas vale a pena Pra quem tem muita marca Então fica bem bonito A micropigmentação É com ela Ali na Bem na frente da igreja de São Pedro Não é? Quase em frente A igreja Na parada do ônibus Da igreja que eu digo Que é o espaço E lembrando Que agora é dia 17 Dia 17 Nova turma de curso De micropigmentação Quem tiver interesse Entre em contato Com as informações Bem bacana Pra ver que é o melhor Tá sendo um sucesso Pessoas vindo de longe E fazer curso E aumentaram ainda Ah, tô muito receita Tô muito feliz E é isso aí É isso aí, gente Muito obrigada Eu te agradeço E todo mundo lá Na Joselaine Bruno Pra fazer a sobrancelha Esconder as estrias E fazer toda a micropigmentação No olho Onde quer que seja A gente faz